ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia ocupa ruas da capital em mais uma operação de combate a assaltos e tráfico de drogas. Delegado de homicídios diz que é fantasioso o depoimento de pai suspeito de jogar filho de 4 meses no Rio Negro. Parentes e amigos de grávida que morreu atropelada em avenida na zona sul da capital fazem protesto e pedem justiça. Na expectativa para o Enem, alunos de todas as idades intensificam estudos em aulões aqui na capital. Na Vila Olímpica tem mais uma edição do campeonato amazonense de wrestling. E o basquete de rua que chega a mais uma etapa de competição. O jornal em tempo também mostra o trabalho perigoso dos desarmadores de bombas. Aqui na capital, o número de artefatos explosivos encontrados preocupa as autoridades. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na noite desta sexta, foi realizada mais uma edição da Operação Pescador. As ações foram feitas pela polícia em várias áreas da capital para combater assaltos e tráfico de drogas. Do alto, luzes vermelhas. Viaturas alertam para mais uma operação policial. Mas desta vez, com uma diferença. A Operação Pescador 9 contou com o trabalho integrado das polícias civil e militar, além de outros órgãos como o DETRAN. Antes, a Secretaria de Segurança fazia em um dia e a Polícia Civil fazia em outro, enquanto a Polícia Militar fazia a Operação Presença ou a Operação Catraca. Agora nós resolvemos juntar esses conceitos numa operação só, que é a Operação Pescador 9. Depois de um planejamento com a Polícia Civil em pontos que nós, depois de análise, identificamos como necessários. Então hoje, essa operação, ela traz como proposta de valor diferencial, diferente, atuar na mancha criminal levantada e evitar que os crimes ocorram. O DETRAN trabalha em conjunto na questão de verificar em tempo real a situação de cada veículo abordado, a situação de cada motorista que será abordado durante a operação. A concentração foi no Sambódromo, na zona centro-oeste. Logo no início da noite, um flagrante. Uma adolescente de 14 anos foi apreendida depois que ela e o irmão assaltaram um ônibus na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Chegamos quase no momento que os alimento praticavam roubo aos passageiros do coletivo, empreenderam fuga, foi capturada uma menor. O outro suspeito fugiu. Esta cobradora conta como foi a ação dos bandidos. Anunciaram assalto, pegaram as coisas da cobradora do pessoal. Não era estudante, eu não vi o rosto dele direito, sei que ele estava com a arma aqui na frente, eu fiquei intacta, não sei explicar. De cima, o helicóptero do grupamento de radiopatrulhamento aéreo usou equipamentos para identificar possíveis suspeitos. As ações aconteceram de forma simultânea. Os policiais ficam concentrados em pontos específicos espalhados pela cidade. Nesta barreira, aqui no bairro Manoa, na Zona Norte, quem comandou as abordagens foram os policiais da tropa de choque. Carros, motos e até ônibus foram abordados. Alexandre foi parado pelos PMs. Ele aprovou a ação. Hoje em dia, a situação anda precária em relação à segurança, né? Isso daqui, se fosse feito frequentemente, né? Te garanto que seria muito melhor o Manaus. A operação pescador ocorreu até as duas da manhã. Hoje pela manhã, o delegado de homicídios falou sobre o caso do bebê supostamente jogado no Rio Negro pelo pai. Ivo Martins foi taxativo. Para o titular da especializada em homicídios e sequestros, a versão contada por Josias Alves Oliveira, pai do menino Pablo, de apenas quatro meses, supostamente jogado no Rio Negro, é produto de uma imaginação muito fértil. Apresenta mentiras e fantasias o depoimento dele. Porque se realmente aconteceu do jeito que ele fala, ele diz que foi ela que deu um beijo na criança e jogou a criança no Rio. E ele conseguiu segurar a criança no ar, como um goleiro faz uma ponte na hora de pegar uma bola. Pegou a criança no ar, ao mesmo tempo em que, quando ele conseguiu pegar a criança, ela teria puxado uma faca e ameaçado ele. Deixa a criança no Rio. Para o delegado, além de muito diferentes, os depoimentos do barqueiro e da mãe da criança trazem elementos contraditórios. Josias foi ouvido ontem, logo depois de se entregar à delegacia. Ele deve permanecer preso até que avancem as investigações. Para a polícia, será necessário ouvir pai e mãe frente a frente. E ainda não foi descartada a necessidade de uma reconstituição do crime. Muitas contradições. Ele diz que é ela que jogou, ela diz que foi ele que jogou. Aparecem algumas situações peculiares lá no meio do Rio e principalmente depois. Então, a gente precisa por isso tudo. Vamos fazer a cariação semana que vem, provavelmente na outra uma reconstituição, para poder tentar aclarar esses pontos contraditórios e omissos e tentar chegar a uma autoria. O bebê, que segue desaparecido, sequer tinha certidão de nascimento. Há nove dias, a mãe denunciou que o pai do menino o tinha jogado no Rio Negro depois de uma briga por pagamento de pensão. A versão contada pela mãe também está sob suspeita, mas ela permanece em liberdade. Na manhã de hoje, um incêndio atingiu uma casa de dois pavimentos na Avenida Manaus 2000, zona sul da capital. Segundo os moradores, o fogo começou por causa de um problema no ar-condicionado. O corpo de bombeiros controlou as chamas e ninguém ficou ferido. Veja depois do intervalo, familiares e amigos de mulher grávida atropelada na calçada da Avenida Rodrigo Otávio fazem protesto. E mais, alunos do interior e da capital intensificam preparação para o Enem e tem estudante que já passou dos 60. O reto-estado! O reto-estado! O reto-estado!